A preocupação com o lixo espacial tem crescido exponencialmente à medida que a órbita ao redor da Terra se torna cada vez mais congestionada. Este problema ambiental não só representa um risco para satélites operacionais, mas também para a segurança das futuras missões espaciais tripuladas. Lixo espacial é composto por todos os objetos fabricados pelo homem que permanecem em órbita após cumprirem suas funções. Isso inclui satélites fora de uso, etapas de foguetes descartadas e até ferramentas perdidas durante missões. Desde o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, a quantidade de detritos na órbita terrestre tem aumentado constantemente. Cada missão espacial, seja para pesquisa ou comunicação, contribui para esse acúmulo. As principais fontes de lixo espacial incluem satélites que encerraram suas operações, fragmentos resultantes da separação de estágios de foguetes e até mesmo pequenas ferramentas que foram acidentalmente liberadas por astronautas durante caminhadas espaciais. Os objetos que compõem o lixo espacial variam amplamente em tamanho, desde pequenas partículas até satélites inteiros que não funcionam mais. Essa diversidade de tamanhos aumenta a complexidade do problema, dificultando a limpeza da órbita. Os métodos de rastreamento de lixo espacial são essenciais para monitorar e prever a trajetória de objetos potencialmente perigosos. A vigilância orbital ajuda a evitar colisões, protegendo satélites e estações espaciais. O lixo espacial apresenta riscos significativos para satélites em operação. Pequenos fragmentos podem causar danos irreparáveis, comprometendo comunicações globais e serviços de localização como o GPS. As estações espaciais, como a ISS, enfrentam ameaças constantes de colisão com o lixo espacial. Mesmo minúsculos fragmentos podem penetrar e comprometer a integridade estrutural dessas instalações orbitais. O aumento do lixo espacial também representa um obstáculo para futuras missões tripuladas à Lua e à Marte. A navegação segura através desses detritos é um desafio crescente para as agências espaciais. Colisões entre detritos podem desencadear o efeito Kessler, uma reação em cadeia que aumenta exponencialmente a quantidade de lixo espacial, tornando regiões da órbita terrestre inacessíveis para futuras missões. Os acidentes causados pelo lixo espacial já são uma realidade preocupante. Em 2009, um satélite inativo russo colidiu com um satélite comercial americano, gerando milhares de novos fragmentos de detritos orbitais. No cenário internacional, diversas estratégias têm sido desenvolvidas para mitigar o lixo espacial. Países e organizações buscam aprimorar práticas de design e operação de satélites para minimizar resíduos futuros. Tecnologias emergentes como redes robóticas e lasers estão sendo testadas para capturar e remover detritos espaciais. Essas inovações prometem ser essenciais para a limpeza das órbitas terrestres. As leis que regulamentam a gestão de lixo espacial ainda estão em evolução. A necessidade de uma legislação internacional clara é crucial para garantir a responsabilidade e a colaboração entre as nações. Organizações como a NASA e a ESA desempenham papéis vitais na coordenação de esforços globais para o monitoramento e a mitigação de lixo espacial, visando proteger infraestruturas críticas e futuras missões espaciais. As iniciativas privadas de exploração espacial estão crescendo rapidamente, o que aumenta a responsabilidade dessas empresas no manejo adequado do lixo espacial. É fundamental que cumpram rigorosamente as regulamentações internacionais para minimizar os riscos. A conscientização pública sobre os perigos do lixo espacial é crucial para seu gerenciamento eficaz. Programas educacionais e campanhas de sensibilização podem ajudar a aumentar o entendimento sobre a importância de práticas sustentáveis no espaço. Os desafios impostos pelo lixo espacial são significativos para o futuro da exploração espacial. As missões futuras, especialmente as tripuladas, exigirão estratégias mais robustas e inovadoras para evitar colisões prejudiciais. O lixo espacial também apresenta riscos ambientais para a Terra. Fragmentos que reentram na atmosfera podem liberar substâncias nocivas e até mesmo afetar zonas habitadas, exigindo uma vigilância constante. Para garantir a segurança e a sustentabilidade das atividades espaciais futuras, é essencial uma colaboração internacional intensificada. Somente através de esforços conjuntos será possível desenvolver soluções efetivas para o problema crescente do lixo espacial.